É do Amarelo, tapa, peixe, o barco, vira Quando tá junto na alegria ou na diversidade Quando a gente se ilude e a cabeça vira E quando a gente se compreende só felicidade O Amarelo, tapa, peixe, o barco, vira Quando a gente se ilude e a cabeça vira Quando a gente se ilude e a cabeça vira Quando a gente se ilude e a cabeça vira Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Ô gente, ô, caramba, bem na música que eu gosto Que, aliás, muita gente gosta também A live deu uma bugada Infelizmente a gente depende de conexão, de internet Choveu muito pra cá Pra quem é de longe, aí de fora da cidade de São Paulo A gente é de Guarulhos E aqui, hoje, desabou o mundo Então, se vocês repararem que no comecinho Deu umas travadinhas aí Porque, infelizmente, a gente depende disso daí Mas voltamos e aí Ainda não tinha ninguém, né Levado o prêmio na live anterior Continua valendo, obviamente, tudo E eu vou sortear essa live aí Eu vou esperar o pessoal entrar aqui Pra poder valer, né, gente Precisa marcar Live nova, precisa marcar Tá bom? Por favor Compartilhe e marque os amigos aí Por gentileza Que daqui a pouquinho eu vou sortear Aliás, eu vou sortear já os dois de uma vez, né Porque a gente perdeu aí uns cinco minutinhos Oswaldo Tênis e a Flyward Seu amigo de viagem E o amigo do seu pé Coisa boa Coisa boa Meninos lindos Aí, o pessoal vai entrando Gostou da caneca? Gostei dessa caneca aqui, meu irmão Minhas canecas personalizadas aí Ó, que top Show de bola, né? Boa Dos Trapalhões Hominagem aos Trapalhões Os Mamonas E esse eu gosto bastante também Que é o Popeye Quem quiser me dar caneca de presente Fique à vontade Diego Paredão aceita Né? Também, eu também E aí, pra atender pedido Vocês trouxeram essa? É, a galera que pediu bastante ali Eu vi Tem mais algum pedido Que você viu sem querer? Então, agora tá com o Sonola aí Quem é o Sonola? Vê aí pra gente Ó, eu vou dar uma dica aqui pro pessoal É, volta Que tá voltando Assistir a live aí Eu vou dar uma dica Eu aqui tô esperando o pessoal entrar aqui Mais gente entrar Porque tinha mais de cem Cem, né? Cem pessoas aí Online com a gente Não é justo o pessoal Não ver, né? Eu falar da caixa Porque de repente a pessoa Pode dar ainda Algum lance bacana Compartilha aí Certo? Compartilha Tem que compartilhar Essa segunda live também, viu? Senão não vai valer Por favor Tá? Vou falar pra vocês o seguinte É abaixo de cem reais Pronto Tem que compartilhar de novo a live, hein gente? Por favor, me dê essa moral Ela caiu Mas a gente aqui é honesto E não mexeu em prêmio nenhum Porque não precisava disso Mas Compartilhe novamente Abaixo de cem reais Pode ser muito baixo Pode ser muito baixo Não sei Não sei De repente é uma dica E aí? Tem mais um pedido pra atender? Vamos lá O que você acha? Pede uma aí pra você Eu? Poxa cara Tem uma música que a gente Essa música a gente não gravou ainda Não gravaram ainda? Não, na verdade a gente já fez algum bate-bola dela Só que Com certeza vai ser uma música que vai estar no Dentro dos nossos projetos mais Futuramente Que é uma música que eu fiz Chama O Impossível Não Existe Ô legal, hein? Sugestivo o nome Que é uma música mais Não é Música romântica É uma música mais Música motivacional Pra gente não é Pra gente Não desistir Ninguém desistir Do seu sonho E ainda mais Na atualidade Seja qual for Desiste muito fácil Tem muitos obstáculos No caminho Na verdade Que fique claro Que não pode desistir jamais Exatamente A gente é a prova disso Pô, 20 anos Eu tenho bastante amigos Bastante amigos mesmo Que se sabe Muitos talentosos Que a gente No samba Que Não porque Eles desistiram Não porque tiveram Às vezes Outro projeto E estão até Às vezes Nos outros projetos Estão melhores Mas eu acho que Na vida Se você tem um sonho Você tem que Realmente ir até o fim E foi mais ou menos É um pouco A da nossa história Porque A gente sonha isso Há mais de 20 anos Juntos A gente sonha isso Há 11 anos E Eu acho que O que Deus vem fazendo Nas nossas vidas É isso aí Presenteando a gente Porque a gente Não desistiu Do nosso sonho Então quem Tem o seu sonho Não desista E essa música É uma homenagem A todo batalhador Todo brasileiro Que não desiste nunca Que acorda cedo Porque aqui nesse país Quem tem fé Alcança Nós só é fudido Essa é a grande verdade A gente está na Entendeu? Na lenha Na tora Quem está na tora? Ele é O impossível não existe O nome dessa música Talvez se eu esquecer Não fique triste Não tem problema Vamos lá Vamos lá Sempre que você tem um ano Que está tudo acabado Conte com a família E o amigo do teu lado E honra a Deus E honra a Deus Acredite no teu sonho Eu tenho que acreditar Força, pé e honra Estela vai brilhar Mas honra a Deus Honra a Deus Acredite que problemas Todo mundo tem Deus te fez Vermelha nem idiota Do que ninguém E que tudo é paz E é a tua provação O impossível não existe Aqui tem Deus no coração Ame a tua família Abrece o teu amigo E honra a Deus E honra a Deus Ame a tua família Abrece o teu amigo E honra a Deus E honra a Deus O impossível não existe Aqui tem Deus no coração Sempre que você pensar Que está tudo acabado Conte com a família E o amigo do teu lado E honra a Deus E honra a Deus Acredite no teu sonho Você tem que acreditar Força, pé e honra A tua estrela vai brilhar Mas honra a Deus Honra a Deus Acredite que problemas Todo mundo tem Deus te fez Nem melhor Nem pior que ninguém E que tudo é paz É a tua provação O impossível não existe Aqui tem Deus no coração Ame a tua família Abraça o teu amigo E honra a Deus E honra a Deus Ame a tua família Abraça o amigo E honra a Deus E honra a Deus E honra a Deus Ame a tua família Abraça o teu amigo E honra a Deus E honra a Deus O impossível O impossível não existe O impossível não existe O nome da música já é muito forte, né, gente? É O impossível não existe Pra quem crer não existe o impossível, né, Diego? Qual foi o maior momento de dificuldade de vocês? Qual fase, assim, da... Do grupo, né? Do trabalho de vocês Quando... Um dia que a gente tava fazendo um show Eu entrei no banheiro Tava muito apertado pra... E não tinha papel Puta, velho Tinha meia cueca? Não, era o show lotado, assim Era um buffet, né? Eu entrei, tá ligado? Pra fazer o dois mesmo Entendeu? E, mano, quando eu... Quando eu sentei Eu olhei assim na parada Só tava aquele canudinho Tá ligado? Aquele... Aquele tubinho Não, o tubinho lá, cara Ah, que susto Quando acaba o papel Fica só aquele tubinho Então... Aí eu... Quando eu sentei Eu olhei Eu falei Puta, fodeu Foi um momento de grande dificuldade Mas quem tem meia e cueca Não passa puro Concorda comigo? Me amei Que eu diga Entendeu? Por isso eu não tenho até hoje, né? Não, sei lá, Sonola Fala aí Acho que cada um deve ter Esse momento de dificuldade, né? Fala aí Fala aí Fala aí Boa noite O Sonola Ele entrava pra falar Fala aí, Alec Qual foi o momento mais difícil? Não, tem vários Mas tem um que você Você fala Pô, acho que agora Azedou tudo Ah, eu acho que Um dia que o cara Quis roubar minha água Lá no Sabando o Marcelo Ah, pelo amor de Deus Pô, o maior calosão O cara foi querer Dôbar minha água Eu falei Pô, mano Logo a água Ele deu uma bica Na cara do cara Acho que vocês falaram Que a luta é constante, né? É verdade Não, acho que a maior dificuldade Que a gente passa Realmente Tem até a ver, né, ô Diego Com o lance do nosso país mesmo É a dificuldade financeira, né, velho Porque você fala o seguinte Tudo é uma cascata Você reclama Às vezes do contratante Não pagar bem Ah, o contratante Não paga legal Mas, meu Às vezes o cara também Tá numa condição Tão braba Verdade Que ele quer pagar Mas ele fala Se eu pagar Não tem como, entendeu? E ele te contrata Até pra melhorar a situação Pra se tornar Exatamente Entendeu? Então o que que acontece? Aí é uma cascata que Porra, eu não tenho culpa E vem um negócio Muito superior Lá de cima Que eu acho que se tivesse Eu tenho A gente tem amigos assim Fora Os caras falam Pô, meu A música Que o músico aqui Ele é bem tratado Ele é bem Né Não que no Brasil não seja Mas assim Ele consegue viver bem Lá fora Principalmente na Europa Estados Unidos Viver bem como músico Eu tava conversando Com um amigo meu Esses dias Ele tá tocando Na rua Na rua Nas ruas lá Da Europa Na rua mesmo E ele tá ganhando Bem pra caramba Tocando na calçada Pro povo ganhando moeda Ele tá ganhando bem Mais bem Do que quando ele ganhava Quando ele tocava Em casas grandes aqui Então pra você ver Como que é a dificuldade Acho que a maior dificuldade Hoje Do músico E nós Né Músicos Eu acho que é esse lance De Pô Falta de incentivo Sabe Oportunidades Acho que é um lance global Mesmo Do país Que acaba afetando tudo Acaba afetando a cultura Acaba afetando a saúde Afetando a segurança E aí Fica tudo nessa Vai azedando Vai azedando Eu acho que é isso É Infelizmente a gente vive Num país que tudo depende de um Depende do outro Exatamente Ninguém tem o mesmo raciocínio Então Fica complicado Porque acho que aí Aí dificulta Pô Às vezes você quer fazer um trabalho legal Você quer levar um show bacana Mas tudo é caro Tudo é caro Tudo é caro Então o que acontece Às vezes você não consegue Ter uma qualidade melhor Às vezes você fala assim Pô Chega Eu vejo muito Eu vi esses dias aí Tá embolado Eu vi um artista reclamando Do som da casa Tá ligado Pô O som da casa é um lixo Aí o que acontece Você acha que o som da casa é um lixo Porque o cara da casa Quer ter um som lixo Não Ele não quer cara Quem não quer ter uma coisa de qualidade Qualidade Às vezes o cara não tem condição Então é Tudo Logo é isso aí Bom gente Chegou a hora de eu fazer Esse primeiro sorteio aqui Tá É Antes que caia essa bagaça de novo Alô Gordinho É O Neném Ribeiro falou que Tá igual o time do Palmeiras Que só cai Eu tô pra te falar Que a gente tá um pouco melhor Caímos só uma vez Aqui a live Viu Estamos à frente ainda Meu querido Meu jovem E a live é mundial É verdade Até a live tem mundial Até a live tem mundial Pô Chegou no México Hoje o cara lá O Kiko Mandou um abraço Bom vamos lá então Palpite Dá um palpite aí Qual o valor que tem aqui Bora Bora Tô ansioso agora 17,90 17,90 Passou longe 56 Vou falar Tem moeda Tem moeda E aí 56 e 80 Não Vou falar o número dele É 24 e 50 Não Galera Galera É o seguinte Ainda não tô vendo Ninguém Cara Tem tantos comentários Tantos Tantos 37,30 37,30 3,20 Tá bom Tá bom Porque a princípio Eu não consegui Identificar nenhum ganhador Muitos comentários Graças a Deus Pô Fátima Barbosa Fátima Barbosa Nosso tempo tá acabando Acima de 78 Presente da Presente da Fly World Seu amigo de viagem Franquia Guarulho Centro Alô Romeu Obrigado Obrigado Viu Pelo presente Obrigado Luiz Tamo junto Vamos ver aqui Tá esquentando Tá esquentando Opa Vai sair Vai sair Opa 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 Deixa eu ver aqui em cima Quem vai pra Atibaia Quem vai pra Atibaia sozinho Ou acompanhado Moleque ele ia ganhar Vai Comemorar Um mês de namoro Quem é que vai É mesmo Tem que tomar vacina Galera Saiu já aqui O ganhador Saiu Faz barulho Esse programa Acabou de quieto hoje Faz barulho Faz barulho Eu vou falar aqui O prêmio Uma oi Uma oi Ó Temos aqui em mãos Cinquenta Setenta E cinco E sete E nove Eu não tenho unha pra pegar essa moeda E? Cinquenta 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 Tá vendo bem Mas já ganharam aqui Fala agora Ou não fala o nome dele Fala 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 Esse aí que ganhou É Teve que ganhar Final de semana Lá na parada Da parada Daqui a pouco é o tênis E aí E aí Fala agora ou não Fala 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 Alô Paulo O ganhador foi Paulo O Xirra Esse menino É sortudo Não é a primeira vez Que ele participa Da nossa live E ganha O prêmio Valeu aí Pela participação Tá bom? Agora Eu preciso que vocês toquem uma música Pra eu pôr um outro prêmio aqui Pra ganhar o tênis Quem vai querer ganhar o tênis aí? Então Obrigado pelo Pelo palpite Paulo Paulo Xirra Ganhou aí pra Atibaia A Fly World Presenteou através da caixa premiada Tá? Nove Nove Cinquenta E agora Quem será que vai ganhar? Eu Diretamente do Pimentas Bom sucesso Osvaldo Tênis Osvaldo Tênis Simbora Nike Top Tô precisando Então bora de música Pra poder pôr um outro prêmio aqui pra eles Alô meu câmera Isso Mantenha nele Essa música aqui Eu fiz em homenagem Ao nosso Velho Velho Lé Esse garoto aqui Música que eu fiz pra ele Vigego Se liga na letra João Solução é o cara Ele pode te ajudar Pra ele não existe trabalho ruim Ruim é ter que trabalhar João Solução é o cara Ele pode te ajudar Pra ele não existe trabalho ruim Ruim é ter que trabalhar João Solução é pedreiro Ruim é ter que trabalhar Ruim é ter que trabalhar João Solução é o cara Ele pode te ajudar Pra ele não existe trabalho ruim Se muda pra ele é sagrado Ele dia e dia Para descansar Na terceira Liga e desmaca Dezembro E tá com baita mal-estar Já quando na quinta Na sexta Ele entra uma Que sai às três Mas com a sua alegria O fim de semana Já bate na ponta E tá com baita mal-estar João Solução é o cara Ele pode te ajudar Ruim é ter que trabalhar Alô, João Ele pode te ajudar Pra ele não existe trabalho Ruim é ter que trabalhar João Solução Alô, gente É o seguinte Como graças a Deus Vai fazer um ano Mês que vem Em abril No final de abril O nosso programa É um programa Graças a Deus Muito honesto Então é o seguinte A outra live caiu Já tinha aí Pra mais de nove mil Visualizações Batendo dez Por aí Quando caiu Foi que eu consegui acompanhar Ela tá com mais de Mil e trezentos comentários Então às vezes A gente não consegue Acompanhar todo mundo Mesmo essa Que agora Não está tão volumosa Quanto a outra E aí Tem um monte de gente Falando que colocou O número que eu falei Então Obviamente A gente não conseguiu Acompanhar Devido Tantos comentários Como A gente é bem honesto Aqui Voltaremos Na outra live Quando acabar o programa Já anotamos Anotamos Os nomes Das pessoas Que falaram Tiramos um print E vamos confrontar O horário Tá bom E aí a gente Manda mensagem Pra pessoa Do ganhador Aí do prêmio Com honestidade Né gente É certinho Auditor É Isso Vamos lá Avaliar bonitinho Que infelizmente Não tem como controlar Todo mundo Graças a Deus Tantos comentários Teriam que ter Um set acompanhando E ainda não é possível Tipo o pessoal Lá do Criança Esperança Tendendo telefone E tudo Ainda não dá Né Mas A gente vai fazer Isso daí Referente ao prêmio Da Fly World Foi muito bem Comentado Compartilhado Obrigado Obrigado de coração Bem disputado E agora Esse Nike Da Osvaldo Tênis Número 40 Unissex Quem vai ganhar Quem vai querer Esse aqui já vai ser rapidinho Porque o nosso tempo Tá estourando Lembrando que quem ganhou Tem que ter compartilhado E marcar 5 amigos Mesmo na live nova Senão também não vai valer não Certo E aí pessoal Eu vou dar uma dica aqui Rapidão É abaixo de 30 reais E acima de 25 Opa Digão Posso enquanto isso Da nossa agenda Por favor Agora eu vou acompanhar melhor Redes sociais Pra galera Galera Acompanha a gente Nas redes sociais Qual que é o nome que eu tô? Tô nessa? É nessa que eu tô? Tá na porta a porta Nessa Vamos lá Galera Redes sociais do Grupo Voraz Sigam a gente Vamos se tornar amigos Né? Nós estamos na rede social No Instagram A gente tá Arroba Grupo Voraz Certo? E no Facebook Nós somos Voraz do Brasil Então você procura lá no Facebook Nossa página Voraz do Brasil E no Instagram Arroba Grupo Voraz Nossa agenda dessa semana é o seguinte Galera Nós estaremos sábado Nós estaremos no evento Pagoniver Que é o meu aniversário Quero convidar todos vocês Pra comemorar o meu aniversário De uma baita de uma galera lá Que vai estar comemorando junto com a gente Certo? Lá no Espaço Maori Que é a casa de piscina Que tem ali Próximo No bairro dos Pimentas Certo? A gente vai estar comemorando o meu aniversário No sabadão lá Então tá todo mundo convidado Você também tá convidado Próximo ao Novo Nagumo É próximo Bem quase em frente ao Novo Nagumo Certo? Parque São Miguel Parque São Miguel ali Isso Parque São Miguel Certo? Então vai ter o meu aniversário Vai ter o aniversário de outras pessoas Que vai estar comemorando junto com a gente Então todos convidados E no domingo Vou estar dando continuidade A minhas comemorações de aniversário Na Dega 33 Na roda de samba Junto com Sal, Márcio Arte E Grupo Voraz lá Comemorando o meu Trigésimo quinto aniversário Na Dega 33 Tá bom galera? Então procura a gente nas redes sociais Lá tem a nossa agenda E procura a gente E dia 3 de abril Estaremos no Batucando da Transanabus Tá bom galera? Batucada boa Eu falei Batucando na Transanabus É Batucada boa Essa agenda tá bombando hein? Dia 3 Nós estamos no Batucada boa Lá na Bus Diogo Nogueira Diogo Nogueira Programa do Diogo Nogueira A gente vai estar lá participando Tá bom? Legal Ó pessoal Referente ao tênis aqui O nosso palpite O pessoal dessa vez Tá bem quente Eu dei um palpite Mas já estão quase Quase lá Quase lá cara Tô até com medo de passar O comentário E eu não vê Olha só que bacana Alô Álvaro Santos Obrigado mais uma vez Pela sua audiência Fátima Barbosa Obrigado mesmo Viu? Tá velho hein? A Vera Lúcia falou Tá velho hein? Pouquinho E aí? 28.88 não 28.90 não Quase 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 Tá muito próximo E aí? Muito próximo Muito próximo Vai sair Vai sair Vai sair Oswaldo Tênis Calçando seu pé No inverno No verão Qualquer estação do ano Falar nisso A galera que quiser saber Da loja Oswaldo Tênis Agora ele tá com A loja virtual É até mais fácil É exatamente Ele tem a loja física Dele no Parque São Miguel Na rua João Assunção Eu não lembro o número Mas é a rua João Assunção Se você procurar ele Nas redes sociais Aí você vai achar Oswaldo Tênis Mas ele também tá com Um site novo aí Que é OswaldoTênis.com.br Tá bom galera? Legal E você pode comprar O seu tênis lá Preferido No site dele lá Fazer mais uma pra gente? Vamos lá O pessoal tá quase ganhando aqui Qual foi o pedido Que fizeram aí? É tudo É tudo? Você quer oferecer Ela pra alguém? Não Certeza? Eu não vi Eu não vi esse pedido aí Foi pelo WhatsApp? Pediram pelo Zap Ah entendi Vamos lá Pedido do WhatsApp do Lé Ele não quer falar Pra quem foi o pedido Mas se você pediu É tudo Melhor ele falar a verdade Se você pediu É tudo No Zap dele Essa é pra você Tá bom? Não, não posso mais ficar Sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito Quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem fugir comigo Que eu te dou a pico Dentro do meu coração Não existe culpa É só um sentimento De luz e de luz De escuridão Eu quero te ver Pra te contar O meu dia Me dá teu carinho Não, 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 não Te perder Te perder Te perder Nossa, como passou rápido A música, gente Tava tão gostoso Que passou rápido Acertaram ou não? Ainda não Ainda não? Eu acho que eles tem que acertar Com trilha musical Acho que você tem que dar Uma encurtada a mais Tipo, fala assim Se for 27 Você coloca assim 26 e 90 Deixa tão fácil assim? Você acha que ele deixa tão fácil? Tipo assim, se for 27, é Entre 26 e 99 E 27 e 1 Pra ficar bem fácil Eu acabo de falar Que tá tão próximo E eu não vi ninguém ainda Cara Que Sabe Eu tô quase falando E esse tênis é maneiro É muito legal Da hora É um Nike Da hora pra você usar Com uma bermudinha Legal, hein, velho Combina com bermudinha Calça 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 Capre Lembra da Calça Capre? Calça Capre Número 40 Que calça 40 aí? Calça Capre É do nosso tempo, Marcelo Calça Capre é mesmo E calça com pizza? Ô, Gabriela Freitas Meu anjo, ó Eu falei Que é Abaixo de 30 E acima de 25 Ela tá no 70 e pouco Até agora Eu tô querendo ajudar Ganhou! Ganhou! Saiu! Gabriela! Alô, alô Tem uns caras Que eles assistem A live direto Enchem tanto o saco Brincam com a gente Que até merecem ganhar, né? Alô, Rodrigo Pereira Parabéns, meu parceiro Ó 27 e 10 27 e 10 Foi o que eu vi aqui Eu não vi outra pessoa Até o momento Falar isso daí Senão a gente confronta também E é tudo honesto aqui Ó 27 e 10 Olha a caixa premiada E olha a moedinha Ó 27 e 10 Rodrigo Pereira Obrigado Rodrigo Meninos Muito obrigado De coração Aí eu chego Pega na minha balança Ai como ele pega forte, pai Ai como dói Eita, eita Obrigado de coração Sejam bem-vindos Obrigado, Diego Mais uma vez Vida longa aí pra vocês Tá bom? Obrigado mais uma vez Por você Vida longa de novo Por você abrir o seu canal pra gente Ah, meu canal tá sempre aberto pra vocês Obrigado Seus danadinhos Quero agradecer mesmo ao Diego Que é um grande amigo Além de um excelente apresentador Que tá se tornando um grande apresentador Ah, imagina Logo algumas Se de repente O Danilo Santilli tiver Uma dor aqui, ali Quem sabe ele vem Mas o Diego Ele tá realmente O programa dele começou Pequenininho Foi crescendo E hoje tá muito bom Parabéns, viu Diego? Obrigado Beijo pro pessoal de Arapiraca e Alagoas Alô Arapiraca O Arapiraca foi aquele que ganhou do Palmeiras Não foi? É, acho que foi Foi, foi o time de Arapiraca Ganhou do Palmeiras É, porque citaram o Palmeiras Aí eu começo a ver, né? Quem não vai gostar é o Willian Que tá assistindo aí O Willian tá assistindo É o Willian Chora não O Willian, é verdade que o Palmeiras perdeu Pro Asa de Arapiraca, né? Eu acho que foi Eu acho que foi Ah, achei pra todo mundo Então Pior que o meu time São Paulo O Palmeiras não dá Não dá, né? Mas tá bom, vamos falar Mas beleza, Diego Vamos falar de política Mas não de futebol Obrigado e parabéns aí Pelo seu programa Obrigado Eu sou um Você tem a minha audiência Você já foi um ganhador da caixa premiada Já ganhei a caixa premiada Você deu um palpite Eu dei um palpite com o seu número Seu número, 24 É E aí era um rodízio, né? Acho que era rodízio É, acho que é uma coisa assim Comida mexicana E ele achou que era até brincadeira É E ficou umas duas semanas aqui, tá ligado? Aí ele falou Você não vai Eu falei, pô Aí eu vou Mas obrigado Obrigado pelo espaço Que você cedeu aqui pra gente Pra tá vindo aqui Mais uma vez apresentar Nossa nova música de trabalho E que E parabéns pelo seu programa Que tá, né? Vai completar um ano Um ano, mês que vem Graças a Deus Saúde, sorte e sucesso Pra você Obrigado Churrasco Eh, se Deus quiser Chama nóis Chama nóis Claro Bora Bora Prepara uma pra gente aí Então a gente vai terminar Com a nossa nova música Tá na cara Obrigado Fly World Obrigado For Move Pizzaria Almeidas Quem não acompanhou, né? O outro Vamos apurar bonitinho E a gente entra em contato Fica tranquilo e posta pra vocês Com print bonitinho De quem fez a primeira Deu o primeiro palpite Obrigado aí pela confiança Pela parceria Estamos juntos Novamente Tá na cara Música nova do Grupo Voraz Acesse o YouTube lá E assista o clipe Que ficou Joia Vamos lá Vamos embora Ao vivo Tá na cara Tá na cara que você me quer Vamos lá Não vou mais aceitar Todo esse tempo Não, não quero mais Ficar sozinho Só de imaginar Que você não vê Deixa meu mundo sem sentido O meu coração com esse aperto Estou na solidão Mas tenho amor que me aquece Mas você vai voltar E dizer cheio amor Tá na cara Tá na cara que você me ama Tá na cara que você me quer Tá na cara Tá na cara Tá na cara Tá na cara que você me ama Tá na cara que você me quer Tá na cara Tá na cara Oh, não, não, oh, não, 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 não Não vou mais aceitar todo esse tempo Não quero mais ficar sozinho Só de imaginar que você não vem Deixa meu mundo sem sentido No meu coração com esse aberto Estou da solida e não Mas tem o amor que me aquece o peito Mas você vai voltar e dizer que te amo Tá na cara que me ama Só na cara que me ama É! Tá na cara Tá na cara que o... Tá na cara Eu sei, eu sei que tá na tua cara Tá na cara que você me vê Eu sei, eu sei que tá na tua cara Tá na cara Tá na cara que você me vê Tá na cara que você me quer Tá na cara Tá na cara que você me vê 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.